Então, eu vou começar a gravação. Como vocês podem ver, eu já vou tentar compartilhar aqui minha tela com vocês. Mais aqui. Vocês estão vendo? Gente, eu vou começar aqui pela continuação do material. É porque agora talvez não vai dar para vocês verem tudo, mas... Vamos lá. Aqui eu imagino que todo mundo já conseguiu fazer aquele passo, né? Entrar aqui no site e se inscrever. A gente vem aqui, ó. http.zoom.es A gente, quando clica e pressiona, ele vai direcionar para uma tela. Vou clicar aqui, ó. Ele carrega. Vai direcionar para uma tela. Pronto. Aí eu venho sempre aqui, ó. Vou tentar tirar um print aqui e jogar no grupo. Aí vocês vão vendo o que é que eu estou vendo. Print. Vou lá jogar no grupo. O WhatsApp está aberto. Ó, estou vendo essa tela aí. É isso que está aparecendo para mim. Se vocês estiverem com o celular em mão, vocês podem ver aí no grupo da escola. Aí o que acontece? Tem um botãozinho verde que tem o nome compartilhar tela. Ou work share screen em inglês. Eu vou ensinar vocês também a trocar de linguagem, né? Para colocar para ficar em português. Caso vocês queiram, né? É só virem aqui, ó. Como está gravando, eu imagino que vocês veem aqui, ó. Aí clica com o botão direito. Vou tirar um print e botar lá no grupo também. Aí tem trocar idioma. Aí vocês escolhem o idioma que vocês querem. Estou fazendo isso e jogando lá no grupo. Aí vocês estão vendo aí as imagens. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Alguém pode me responder? Sim. Aí lá no grupo, estão vendo como troca o idioma? Aí a gente clica com o botão direito lá em cima do zoom, lá no cantinho. Trocar idioma e coloca em português. Aí fica tudo já traduzido no próprio app. Aí lá vocês podem ver que eu tenho alguns botões aqui, ó. Ativar, mudo. Vocês puderam ver no vídeo que eu estava falando, mas não estava saindo áudio para vocês. Esse é o primeiro botãozinho que tem aqui, ativar, mudo. O segundo, interromper vídeo. Se eu clico nele, vocês não vão ver a foto que eu coloquei lá, né? Para ficar a foto do plano de fundo, mas não vão me ver. Isso para quando os momentos que a gente não se sentir, assim, seguros o suficiente. Questão de produção. Questão de talvez o local onde você está, que pode ter mais de uma pessoa. E você não queira que seja transmitido. Esse detalhe. Aqui do lado tem segurança. Na segurança você pode habilitar a sala de espera ou desabilitar. Tem um botãozinho aí, ó. Se você clica em habilitar a sala de espera, quando alguém tentar entrar, vai aparecer uma mensagenzinha. Estou jogando as fotos lá no Google. Vai aparecer uma mensagem, você aceita ou não. Compartilhar a tela. Quando você clica nessa opção, aí você... Aqui tem, ó. Permitir que os participantes compartilhem a tela. Se eu permitir, por exemplo, vou clicar aqui. Permitir. Pelo fato de eu ter permitido, agora a professora quer ser... Qualquer uma de vocês pode compartilhar a tela. Tenta compartilhar aí, professora. Alguma coisa que você tem aberta aí no seu computador. Para ver como vai ser possível. Aí você clica aí nesse botãozinho verde, ó. Compartilhar a tela que vai direto. Qual documento que tiver. Aquilo que já apareceu lá. Um quadro branco, não sei o que, de iPad. Umas possibilidades. Aí você clica em qualquer uma delas que vai transmitir para os demais. Podem clicar. Qualquer uma de vocês. Fiquem à vontade. Eu estou com um documento bem que é aberto no nome dos alunos. Então, no caso, né? Aí já compartilha. Você compartilhou? Não. Agora foi. Foi? A professora Luísa compartilhou o quadro. Ela botou o quadro branco. Aí, professora, você pode utilizar como se fosse um quadro branco. Aí você pode escrever o que você achar que deve. Tanto digitando quanto com o mouse, como se fosse num quadro branco mesmo. Se você tivesse com o pincel. Aí, nesse caso, quando você clica aí em segurança, você pode permitir que o aluno transmita algo que ele tenha produzido. Você passou um trabalho. Eles fizeram um trabalho e quiseram compartilhar com os demais para apresentar. Então, isso é possível que os alunos façam. Ah, professora, eu não quero mais que eles... Acabou o trabalho, eu não quero mais. Eu venho aqui, segurança. Aí eu clico de novo em compartilhar a tela. Pronto. Ninguém mais compartilha além de mim. Aí, agora, vocês podem tentar de novo que já não tem mais essa possibilidade. Ou ainda aparece para vocês? Não, né? Sumiu? Então, isso ainda em segurança. Aí tem bate-papo, tem como você habilitar ou desabilitar. Está habilitado lá o bate-papo. Vocês podem mandar mensagem. Se eu clico aqui, não está mais. A mesma coisa para renomear e depois para ativar o próprio som deles. Por exemplo, se eu desconectar aqui, esse ativar o próprio som deles... Vou tirar o print e vou mandar para vocês lá. Se eu clico aqui... Vendo lá. Aí, o que acontece? Só eu que vou mexer no fone de vocês. Trisquei aqui. Vou colocar aqui todo mundo mudo. Desativei o som de todo mundo. Pronto. Vê se vocês conseguem desativar e ligar o som. Vocês mesmos. Dá para ligar o som? Faz assim. Se dá ou não. Se sim ou se não. Dá não, né? Pois aí, ó. Aí, quando eu clico aqui de novo... Ativar o próprio som deles. Aí, vocês têm a própria possibilidade de ativar ou não. Agora, eu acho que dá. Porque eu cliquei na opção de novo. Agora, você já pode ativar o seu som. A professora Josiane já ativou. Ó, gente. Isso ainda na aba de segurança, tá? Aí, tem como remover participante. Ah, eu estou achando que... Alguém, algum dos meus alunos não quer participar. Eu venho aqui, ó. Ó, mas... É... Remover essa pessoa. Se eu clicar aí no botãozinho remover, vou tirar um print e jogar lá. Vocês podem ir acompanhando pelas imagens, gente. O que eu estou falando. Porque não dá para vocês verem a minha tela. Não tem como eu compartilhar o que eu estou transmitindo. Ó, aí está lá na foto. Diz assim, ó. Remover. Aí, a gente removeria a pessoa. Aí, também, acabou as possibilidades, né? Tem que comunicar. Esse comunicar é você enviar alguma informação lá para o pessoal do Zoom tentar resolver algum problema. Do lado, tem participantes. Quando você clica em participantes, só muda que aparece uma barrinha lateral aqui e as pessoas que você tem aqui, ó. Que tem eu como anfitrião. Vocês podem ver. Anfitrião, Roger Miller. Aí, os demais não têm essa opção, né? Esse nomezinho anfitrião. Aí, é que vai chegar aquele negócio do co-host, daqui a pouco. Aí, quando eu clico no bate-papo, aparece o bate-papo. Aí, você pode digitar aqui. Olá, bom dia. Aí, todo mundo pode se comunicar por aí. Para evitar que tenha eco, que tenha alguma coisa do tipo, quando as pessoas desligam os áudios para facilitar a transmissão do professor. Depois, aí tem aqui, ó. Pausar ou interromper gravação. Por exemplo, você está aqui gravando sua aula. Aí, tem alguma coisa que você quer combinar com os alunos que você não quer que apareça na gravação. Por exemplo, ah, bora combinar aqui uma forma de avaliação diferente, mas eu não quero que todo mundo saiba da forma de avaliação. Aí, você vem interromper a gravação. Aí, ele retorna a gravação. Ah, a professora Josivane tinha levantado a mão. Pode falar, professora. Foi não, eu mexendo bem aqui. Pois é, já é uma das opções que a gente ia chegar lá. Por exemplo, você desabilitou o som de todo mundo, né? Para que os alunos não interrompam sua aula. Aí, o que acontece? Algum aluno vem aqui e clica, levantar a mão. Aí, quando ele levanta a mão, significa que ele está querendo fazer alguma pergunta. Aí, você tem como habilitar apenas o áudiozinho dele. Você clica bem no microfone ali do lado, no nome dele. Se você clicar lá no nome dele, do microfonezinho, vai ligar o som. Se você clicar no vídeo, vai ligar o vídeo. Aí, fica a cargo de você escolher qual opção você vai fazer. Do lado do pause aqui, na gravação, tem pausar, barra, interromper. O primeiro, que tem dois tracinhos, ele pausa. O que tem um quadrinho lá, um pontinho, um quadradinho, ele para a gravação. Então, a gravação vai ser parada, né? Ela vai ser... Aí, na hora de parar aqui, ela pede para você mandar direto para a rede, para a nuvem, né? Ou então, para você baixar no seu próprio computador. Aí, se você baixa no seu próprio computador, fica ali. De exposição, no menu documentos, aí abre uma página Zoom e está lá. Tudo que os alunos conversaram no chat, vem num arquivo separado. Tudo que conversaram em áudio, está num arquivo separado e o vídeo também. Aí, o vídeo tem o áudio e as mensagens também. E, do lado, tem as reações. As reações é você botar o legalzinho para cima, o coração, o sorriso, uma boca aberta de surpresa, uns negócios de festa e as palminhas. Ó, aí. Muito bem. Já vai malinando aí para ver como é que é a coisa. Aí, a gente coloca e vai fazendo. Gente, percebam o que tem aqui na minha paginazinha aqui. Print screen. Vou jogar lá. Estou aqui. Vou transmitir a tela. Vou mostrar para vocês aqui meu WhatsApp. Vocês estão vendo meu WhatsApp aí, gente? Porque eu não consigo ver o que vocês estão vendo. Ah, eu estou vendo. O WhatsApp, né? Então, estão vendo o que eu vou transmitir aqui agora. Percebam o que é que tem aqui. Ativar mudo, que foi o que eu falei para vocês, que ativa o meu mudo. Se, por exemplo, meu pai, minha mãe, alguém na minha casa está falando comigo, né? Eu ativo o mudo, respondo eles, os alunos não vão ouvir o que é que eu estou falando. Interromper vídeo. Se você não quiser aparecer para os alunos. Aí, aquela questão de segurança tem todos aqueles tópicos que a gente comentou, que estão nas fotos acima. Então, percebam, só aparece isso para mim. Ativar mudo, interromper vídeo, segurança, participantes, bate-papo, compartilhar a tela. Parar ou interromper a gravação e as reações. Isso é a única coisa que aparece para mim. Agora, a gente vai para aquela parte que a gente tinha parado lá na aula. Eu vou colocar lá o slide. E a gente vai voltar. Deixa eu abrir aqui o slide. Para onde a gente tinha parado a transmissão. Então, está aí a apresentação de slide. Aí, os papéis assumidos. Anfitrião, que é o host, né? Isso aqui, para quem está em inglês, que fica host. Para quem está em português, já vai ficar anfitrião. E co-host é co-anfitrião. Aí, tem o participante. Aí, para ativar a questão do co-host, você deverá antes configurar a sua conta para esta funcionalidade. Aí, como é que configura essa conta do micro-host? É aqui, ó. Você tem que ir pelo Zoom. Lá no site do Zoom. Então, eu tenho que clicar aqui, ó. Vou clicar e vou esperar abrir. Abriu para mim? Aí, eu vou lá. Compartilhar a tela. Vocês estão visualizando lá, né? O Zoom. A tela da internet. Aí, eu venho aqui. Minha conta. Aí, quando vai minha conta, eu espero só carregar. Porque eu já estava logado, né? Aí, tem aqui, né? O meu perfil, tá? Onde eu altero minha foto. Essas coisas. Vocês estão vendo, gente? Aqui, a web. Alguém pode responder? Sim, eu estou. Tá, né? Então, a gente vem aqui, ó. Configurações. A gente clica na aba configurações. Aí, aqui tem reunião, gravação, telefone, dispositivos de colaboração. Aí, você vai vir em... Deixa eu dar uma olhada aqui. Configurações em reunião básico. Configurações em reunião. Em reunião básico. Aí, ó. Do jeito que está aqui no tutorial, eu vou fazer, ó. Lá no tutorial, fala. Para habilitar esta função, você deve logar sua conta no Zoom, entrar no site, escolher configurações. Escolhi configurações. Agora, ele falou. Em reunião básico. Aí, eu clico. Em reunião básico. Aí, em seguida, confitrião. Permitir que adicione confitriões. Aí, eu vou caçar aqui, ó. O que que aparece aqui? Essa questão de criptografia. Não mexam no chat. Pelo fato de estar azulzinho, significa que o chat está disponível, tá? Bate-papo privado. Se eu clicar no azulzinho... Não sei se vocês já perceberam a opção aí, ó. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para outro aluno... Por exemplo, a professora Josivânia quer mandar uma mensagem para a professora Kessler. Aí, a professora Josivânia vai lá no bate-papo, clica, enviar para todos ou enviar para alguém. Aí, você escolhe a professora Kessler e envia a mensagem para ela. Você pode ficar trocando mensagem com a professora Kessler sem que ninguém saiba, porque você está transmitindo a mensagem apenas para ela. Se você transmitir para todos, todo mundo vai ver. Agora, se você transmitir para ela, só ela e você verão as mensagens, tá? Que é o que a gente chama de bate-papo privado. Tá online aí. Se você quiser testar, pode testar. Vai lá no bate-papo. Se alguém puder fazer aí, por favor. E mandem uma mensagem para outra pessoa, para ver se aparece aqui para a gente. Aí, quando enviarem, vocês falam. Conseguiram, gente? Oi, eu não estou escutando ninguém. Só que eu botei para me enviar para Kessler. Não sei se ela está vendo. Conseguiu visualizar, professora Kessler? Lá no ladinho aí, tem bate-papo. Lá embaixo, ó. Lá embaixo tem bate-papo. Você clica e aparece do lado. E aí, só para você. Eu já não estou vendo nada. Se tiver alguma coisa para você, só avisa para a gente aí. Seu áudio está fechado. Está desligado o áudio. Olá, olha aí, ó. A professora Luísa mandou uma mensagem para todos, ó. De Luísa Ferreira para todos. Aí, se você quiser direcionar para alguém, tem como mandar diretamente para a pessoa. Eu só queria que a professora Kessler confirmasse se ela recebeu ou não. Se apareceu para ela ou não. O seu áudio está fechado. Aí, pronto. Recebi. Alguém mandou para mim especificamente. A professora Josivane mandou para mim. A professora Luísa mandou para mim. Então, muito provavelmente, vocês não estão vendo o que elas mandaram para mim. Vou tirar até um print. Porque aparece assim, ó. Reservadamente. Tirei o print. Muito bem. Obrigado, gente. Olha aí no cantinho lá, como vai aparecer reservadamente. Professor, isso é bom ou é ruim? Eu acho assim. Que é bom para nós. Por exemplo, nós que temos já um índice de instrução que a gente sabe o que a gente quer. Agora, para os alunos, eu acho que isso não é bom. Mas fica a cargo de você aceitar ou não. Porque os alunos podem falar coisas que não têm nada a ver com a aula. Podem querer, por exemplo, ofender outras pessoas, ofender você. Porque a gente sabe que isso acontece, querendo ou não, infelizmente. Então, isso aí complica a nossa vida. Ah, professor, isso aí fica salvo lá no chat? Olha, gente. Outro detalhe. Vou mandar para vocês. Correndo contra o tempo. Olha o que apareceu já para mim. Essa reunião será finalizada em 10 minutos. Atualize agora para remover o limite de 40 minutos. Quando ele fala atualize agora, significa que eles querem que você compre a versão paga. Porque a versão paga é ilimitada. Então, é um detalhe que a gente tem. As nossas aulas só poderão ser até 40 minutos. Na versão free, na versão grátis. Porque se você não parar, ele vai parar sozinho. Então, a gente tem 10 minutos. Isso aí fica aparecendo aqui. Tempo de reunião restante, 9h19. Ou atualizar para a prova. Porque quando eu falo em atualizar para a prova, é porque é para atualizar para a versão paga. Então, continuar lá. Minha configuração Zoom. Aí está lá. Bate-papo privado. Eu, por mim, eu deixo ligado. Não vejo problema. Até porque é bom que fica salvo. Você triscando aqui, automaticamente salvar todos os bate-papos da reunião que os anfitriões não precisam fazer manualmente após o seu início. Já vai ficar salvo. Cliquei. Pronto. Notificação por som quando alguém ingressar ou sair. Eu desliguei porque, assim, vamos supor que alguém peça para entrar. Aí fica... Fica fazendo aquele barulhinho, né? Aí isso atrapalha. Transferência de arquivo. Anfitriões e participantes podem enviar arquivos através do bate-papo. Eu deixei ligado. Por exemplo, se alguém quiser ficar trocando... Ah, professor, eu fiz um PDF aqui bacana. Coloca o meu PowerPoint aí para os alunos visualizarem minha apresentação. Aí o aluno envia, eu baixo, porque dá para fazer isso pelo chat. Eu deixo ligado. Feedback para o Zoom. Não há necessidade e tal. Mostrada a neve do Zoom. Compartilhamento de tela. Quem pode compartilhar? Apenas eu. Que a gente deixa, né? A gente viu lá aquela situação. Bora caçar aqui o do host. Aí aqui, ó. Vocês podem ficar à vontade para mexer em cada um, tá? A gente não vai mexer em todos porque não dá tempo. Reações da reunião. Vou botar de modo permitido... Vou botar a imagem dos... Sala simultânea. Ó, gente. Vejam aqui, ó. Sala simultânea. Permitir confitrião de vida aos participantes em reunião em salas separadas. Eu vou clicar, porque isso aí eu quero. Aqui é onde a gente consegue dividir grupos. Aí aqui pode ser também. Quando a gente for agendar, salvar. Aí tá. Suporte remoto. Controle plano virtual. Filtro de vídeo. Grupo de resposta. Automática no bate-papo. Tem como colocar a resposta automática no bate-papo? Tipo, ah, eu tô em aula agora. Depois eu lhe respondo. Permitir que selecione... Não, não. As coisas, não. Em reunião básico. Requer cadecou o anfitrião. É, gente. Não tá aparecendo aqui com o anfitrião. Silenciar todas as respostas. O host controla. Traduzir para português. Desativar o compartilhamento de tela da área de trabalho para reuniões que você organiza. Sala de espera. Senha da reunião. Senha do ID. Solistar senha. Senha somente usuário da área de trabalho. Permitir que... Vídeo do anfitrião. Ó, tem como participar. Eu permiti que os alunos entrem antes de mim, né? Antes do anfitrião. Habilitar ID, beleza. Silenciar todos os participantes quando ingressarem em uma reunião. Aqui tem como deixar todo mundo no mudo, né? Quando eles entrarem. É, só tô procurando aqui onde é que tá o do anfitrião. Anotação. Quadro branco. Dolo remoto, feedback, reações da reunião. Permitir que os participantes removidos reingressem. Dolo remoto, feedback, reações da reunião. Aqui em reuniões é pra gente agendar, né? Reunião. Aqui em gravações. Gravações de vocais. Gravações de perfil. Configurações. Gravação de dispositivo de colaboração. Telefone. Tem como deixar visível o número de telefone de vocês. Eu desligo isso pra que os outros não tenham acesso, né? Gravação local. Reunião. Deixa eu ver aqui se tem como, pessoalmente, aqui. Mais. Tornar anfitrião. Ó, gente, tem outra maneira de acontecer isso. Por exemplo, eu vou clicar bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô agora. Print screen. Porque por lá eu não encontrei. Devem ter mudado de lugar, né? Mas é possível fazer isso também, ó. Vejam lá do lado. Tô lá em cima do nome da professora Kersia, né? Aí lá do lado tem pedir pra ativar som, né? Se eu quiser ligar o som dela. E tem a opção mais. Quando eu clico na opção mais, tem outras opções. Vou jogar lá de novo. Pra vocês irem visualizando. As outras opções que aparecem é interromper o vídeo dela, porque ela tá aparecendo pra mim. Isso fica a carga do professor. Destacar pra todas as pessoas. Se eu destacar, vai ficar aparecendo só ela. Não vai aparecer outra pessoa. Tornar anfitrião. É isso que eu gostaria de fazer, por exemplo. Aí colocar ela na sala de espera. Remover, comunicar, renomear, permitir gravação. Quando eu falo aqui, tornar anfitrião, cliquei. Ó, peraí. Deixa eu mostrar de novo. Tornar anfitrião. Vou tirar um print e vou jogando lá. Aí vem, tá? Tornar anfitrião. Aparece isso aqui pra mim. Sim ou não? Vou jogar lá de novo. Aí, ó. Deseja alterar o anfitrião pra Kersia e Sousa? Pronto. Quando eu faço isso... Pronto. Kersia e Sousa é anfitrião agora. Apareceu lá. Vou fazer uma situação aqui rapidinho. Professora Kersia, ó. Vamos supor que um aluno se atrasou. Eu vou fazer um teste agora com a gente. Aí eu vou entrar lá na sala. Tô entrando. Não vai aparecer mais pra mim. Vai aparecer pro professor Kersia agora. Professor Roger tá pedindo pra entrar. Uma coisa assim do tipo. Ok? Imagino que já esteja aparecendo agora. Aí já não fica comigo. Eu tô aqui dando a aula, tá? Ó. Vou até apresentar. Não aceite ainda não, Pronto. Agora ficou tudo com você. Depois eu vou ver, gente. Eu falo pra vocês como é que vai por lá. Porque por lá deixa os dois como um anfitrião e um co-anfitrião. Agora, por exemplo, tudo que eu fazia, quem vai fazer agora é só a professora Kersia, porque o anfitrião agora é ela. Então, eu não posso mais compartilhar a tela, a não ser que ela permita. Tá aparecendo aqui, ó. Tem que ter o cuidado disso aí, de colocar o aluno como anfitrião ou co-anfitrião. Olha o que é que tá aparecendo pra mim agora. Fui compartilhar a tela. Olha o que é que apareceu. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante, porque o anfitrião é o professor, né?